Música Vou dar um testemunho aqui pra vocês Eu tô puto da vida Tô puto da vida Eu tava lá na minha casa Na minha casa, quieto, na minha casa Sentado, quieto Logo depois do almoço Logo depois do almoço Aquela hora que você não sente vontade Já de conversar com ninguém Sabe como é que é? Ainda mais se você comer demais Sabe? Aquela sensação de rodízio mesmo Na minha casa Quando chega Chega e entra a empregada Nervosa Vindo lá do portão Falando que tinha parado um caminhão na minha calçada E que eles já iam começar a descarregar Descarregar o que, criatura? Descarregar o que? Ela me falou Eu não sei não, senhor Eu não sei não, senhor Eu só escutei o motorista falando assim É aqui mesmo Vamos começar a descarregar É complicado Falei assim Olha Descarregar O teu nariz Sua criatura Que eu não encomendei nada Eu não encomendei nada Vai descarregar o que? É complicado A minha situação é complicada Aê! Viva o Corinthians É isso mesmo É complicado Aí Eu Naquela situação Fui procurar Um sapato Pra sair lá fora E tentar evitar o tal do descarrego Que eu nem sabia o que era Mas cadê De encontrar o pé esquerdo do sapato? Me fala O pé esquerdo Onde é que tava? Eu não sei não Procura daqui Procura dali E nada de encontrar o tal do bendito sapato Onde foi que você colocou o meu sapato? Criatura Eu falei E ela falou Eu não sei não senhor Que eu não sou de mexer na coisa dos outros Eu não sou de mexer na coisa dos outros É pregado a minha casa Meu Aí eu pedi Aí eu pedi a paciência Enquanto ela ia falando isso O cara lá de fora O cara lá fora Começou a gritar Vamos começar o descarrego Vamos começar o descarrego É hoje que a gente se livra disso Aí eu Eu Comecei a gritar Lá de dentro de casa Só com um sapato no pé Não vai ter descarrego Coisa nenhuma Aqui vocês não vão descarregar nada Eu chamo a polícia Mas descarrego Aqui não vai ter Olha a situação minha gente Aí eu mandei A estúpida Da empregada Ir lá fora Tentar evitar o tal do descarrego Enquanto eu colocava pelo menos um chinelo no pé Ela falou assim Se eu for senhor Se eu correr lá Sem sapato mesmo Porque os caras já estão descarregando Eu falei Se eu correr Eu correr sem sapato Criatura Aí fui procurar as minhas havaianas Ela saiu lá fora Para evitar O desastre Mas eles não respeitaram A coitadinha da empregada Coitada Quando eu saí lá no portão O descarrego já estava pela metade É complicado mesmo senhor É complicado A vida dele também é complicada Agora imagina a minha Quando eu cheguei Já estava pela metade Falei assim Quem foi que autorizou Esse descarrego aqui Quem foi que autorizou O motorista falou assim Foi o senhor Júlio Foi o senhor Júlio Ele falou assim Descarrega nesse endereço aqui Só volta com o caminhão vazio A gente não tem nada a ver com isso não O senhor conversa com ele O senhor compreende a minha situação O senhor compreende a minha situação É complicada Aí enquanto ele falava isso O senhor entende assim Enquanto o motorista me falava isso Meu senhor Eu olhei E o ajudante dele já estava descarregando 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 E aí tudo ia ficando mais leve Tudo ia ficando mais leve Mais leve Aí eu olhei pra mim Com aquela sandália havaiana no pé Tudo ia ficando mais leve E eu senti que eu já não podia fazer mais nada Aí eu pensei Dessa vez passa Mas eu vou falar pra vocês aqui O próximo engraçadinho Que se esmarra de fazer um descarrego Na frente da minha casa Ah vai se ver comigo Ah vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.